Leitura 2 Samuel 15 de 13 a 14 E todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedra contra Davi e contra todo sérgio do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava dizendo, vai-te embora, vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpar, te entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás e entregue a tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então abizai, filho de Sábia, disse ao rei, por que a de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça, mas eu respondi, eu não te intrometo, filho de Sábia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor do mal dizia a Davi, quem poderia dizer-lhe, por que faz isso? E Davi disse a Abissai e a todo o seu cérebro, vê-de-se meu filho que saiu das minhas entranhas até entrar contra a minha vida. Com mais razão, esse filho de Benjamin, deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo minha aventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiam adiante. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 3 Levantai-vos, ó Senhor, em ouvinte e salvai-me. Quão numerosos os senhores que me atacam, quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem comentando a meu respeito, ele não acha a salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo protetor e minha glória, que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo, acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem, furiosos que se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vim de salvar-me. Evangelho de Marcos 5, de 1 a 20. Glória a vós, Senhor. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Naquele tempo Jesus e seu discípulo chegaram à outra margem do mar, na região dos Erasenos. Logo que saiu da barra com um possível espírito impuro, saiu do cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, e nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. De noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe da humanidade, correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto. E tens a ver comigo, Jesus, que o dia de Deus é altíssimo. Eu te conjuro por Deus no momento a tua mente. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia ali uma grande manada de porcos passando na montanha. O Espírito impuro suplicou, então manda para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu, os Espíritos impuros saíram dos homens e entraram nos porcos. Toda manada, mais ou menos dois mil porcos, atirou-se muito abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Elas foram ver até Jesus e viram o demoninado vestido, sentado e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato de explicar o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrar de novo, não era como que tinha sido o demoninado, pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, disse, vai para casa, para junto dos teus, a não ser tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decáproa tudo que Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Contemplaremos agora os mistérios da luz. Divino Jesus, nos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando no mistério de vossa redenção. Considem por intercessão da vida de Maria, Mãe de Deus, nossa majestude, não são necessárias para bem rezar e ganhar as indulgências da santa devoção. Primeiro mistério luminoso. O batismo de Jesus no Rio Jordão. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que o céu se abriu e viu descer sobre ele em forma de pombo e o Espírito de Deus. E do céu baixou a voz. Eis meu filho muito amado em quem ponho minha afeição. Segundo mistério da luz. Alta revelação de Jesus nas bordas de Caná. Três dias depois, celebrasse as bordas em Caná da Galiléia. Achava-se a mãe de Jesus. Também foi convidado Jesus e seu discípulo. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse. E ele não tem vinho. Respondeu Jesus. Mulher, isso não compete a nós. Mil horas ainda não chegou. Disse então a sua mãe ao servente. Fazei tudo o que ele lhe disser. Terceiro mistério luminoso. Completou-se o tempo do reino de Deus estar próximo. Fazei penitência e crida no evangelho. Quarto mistério luminoso. Transfiguração de Jesus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo. Pedro, Tiago e João e seu irmão conduziam a parte alta da montanha. Lá se transfigurou na presença dele e seu rosto brilhou como ao sol. Suas vestes tornaram-se esplandecentes de brancura. Quinto mistério luminoso. Instituição da Eucaristia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzei e partiu do Deus do seu, dizendo. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Creio em Deus Pai, do poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, único filho do nosso Senhor. E foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu pão espelado. Foi crucificado, morto e ceptado. Desceu a mansão dos mortos, o seu terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, do poderoso. Donde haja o Espírito e o Gaúzios dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão do pecado, na inscrição da carne e na vida eterna. Amém. Em honra e glória da Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, perdoai-lhe e livrai-lhe no fogo do inferno. Vazamos tudo para os céus. Correio principalmente, mas traz a Vossa misericórdia. Pai nosso, Taino, Céu Santo e Teatro. Vosso nome, Vianói e Vosso reino. Seu feito Vosso vontade na terra e no céu. Com nosso carinho, Deus perdoai-lhe nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, perdoai-lhe e livrai-lhe no fogo do inferno. Vazamos tudo para os céus. Correio principalmente, mas traz a Vossa misericórdia. Pai nosso, Taino, Céu Santo e Teatro. Vosso nome, Vianói e Vosso reino. Seu feito Vosso vontade na terra e no céu. Com nosso carinho, Deus perdoai-lhe nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Seu feito Vosso vontade na terra e no céu. Primeiro, Mistério, Número 12. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vivo o século do inferno. Meu Jesus, perdoai-lhe e livrai-lhe em fogo do inferno. Vazamos tudo para os céus. Correio principalmente, mas traz a Vossa misericórdia. Pai nosso, Taino, Céu Santo e Teatro. Vosso nome, Vosso nome, Vosso nome, Vosso reino. Seu feito Vosso vontade na terra e no céu. Com nosso carinho, Deus perdoai-lhe nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Que Deus defendia-lhe, não deixe a candidação, mas vai de uma amém. 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 Amém.